Presidente Sérgio Sete Câmara não tentará a reeleição no Atlético. O advogado comunicou a decisão em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, na sede administrativa do clube, no bairro de Lourdes, região centro-sul de Belo Horizonte. Eleito em dezembro de 2017 para um mandato que acaba esse ano, Sete Câmara desejava disputar as eleições, mas ele não recebeu o apoio dos principais investidores do Atlético. A chapa do grupo da situação provavelmente deve ser formada por Sérgio Batista Coelho e José Murilo Procópio. Mas Sete Câmara não quis oficializar os nomes da dupla que será indicada pelo grupo político para assumir a presidência do clube na eleição do dia 11 de dezembro. Sete Câmara revelou que a decisão aconteceu depois de muita reflexão. Ele, no entanto, acredita que, pelo trabalho feito nos últimos anos, ele teria sim totais condições de ser reeleito na presidência do clube. Mas ele disse também que precisa cuidar da sua vida profissional e também da sua família. E ele ainda concluiu dizendo que vai continuar trabalhando e ajudando de alguma maneira na continuidade do trabalho que ainda tem um longo caminho pela frente para colocar o clube Atlético Mineiro naquele patamar mais elevado que todos desejam, inclusive ele mesmo. E durante a sua gestão no Atlético, Sete Câmara entrou em atrito com os torcedores em alguns momentos. Ele chegou a processar alguns atleticanos por causa de críticas mais pesadas nas redes sociais. E nesse momento de despedida, o atual presidente pediu desculpas aos torcedores atleticanos. E ele concluiu a entrevista dizendo, erramos, mas foi tentando acertar. Ele acredita que o saldo é muito positivo, principalmente em tudo o que foi feito nos últimos 3 anos. E ele tem certeza que vai gerar muitos e muitos frutos para os próximos anos também. Se inscreva no canal, deixa o seu like e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E até o próximo jogo. E aí E aí E aí